Música Alô amigos do Premiere, alô amigos do PFC Internacional, um grande abraço ao Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, Moro Aí vem São Paulo, aí vem o Corinthians São Paulo que tem 7 vitórias São Paulo empatou 5 vezes, e o São Paulo tem só uma derrota nesse Campeonato Brasileiro, hein? Esse líder, o Corinthians venceu 5, empatou 4 e perdeu 4 E vamos para o jogo aqui no Morumbi É clássico, é Campeonato Brasileiro Foi essa chuvinha aí, Reinaldo mandou lá pra dentro, olha o toque O Arboleda apareceu como um foguete, tá pedindo escanteio ali Olha só Escapa bem, toca no meio, tenta chegar o tricolor Olha aí, vai bater, vai bater, bateu A primeira finalização pra defesa do Cássio Escapando ali do marcador, escapou bem o Reinaldo Tocou pra trás, o Nenê caiu, chute pro gol Pegou fraco o Hudson Bateu fraco, o goleiro é o Cássio E o Nenê tá sentindo aí, ó Militão tocou atrás, esse é o Hudson Levantou Toque de cabeça do Reinaldo Bola tranquila pro goleiro Cássio Avelar Marquinhos, Gabriel Arboleda tirou, tirou mal Pra fora Pra fora Que chance espetacular Teve o Corinthians agora Nenê vai pra bola, tá 0x0 Subiu o Arboleda Bola lá dentro Cássio Bandeira já parou lá O Bandeira já parou Marcava impedimento ali O assistente Silber Siskim Aí vem a bola do Nenê Direto, Cássio Bola foi ali do lado esquerdo Rente a trave, né Esquentei para o Corinthians Primeiro tempo Bola pra área Toque de cabeça, Jean Apenas acompanhou Wagner Vilaron Levantamento do Nenê Olha o chute E pro gol Pra fora Arboleda E o Militão também chegava Mas o Bandeira já marcava Impedimento lá Bandeira marcou Impedimento Confere aí, ó O Corinthians tá saindo Numa linha ali Militão Bola pra área O Hudson tentou pegar O Hudson tentou pegar de primeira E aí houve o choque Vai pra bola do Nenê Lá na segunda trave De novo Escanteio para o São Paulo Aí vem a bola do Nenê E Cássio apenas acompanhou Dá pra resumir o que foi Esse primeiro tempo Vilar E o árbitro Marcelo de Lima Henrique Do Rio de Janeiro Encerra a primeira etapa Aqui do clássico Noborumbi Tudo pronto Ele apitou Autorizou Bola em jogo Bola rolando Segundo tempo Pra você De São Paulo E Corinthians Jonatas toca no meio Boa devolução Belo toque Vai bater Bateu de primeira Pra fora Escanteio Marquinhos Gabriel Dominou Pressionado ali Pelo Marquinhos Gabriel Chegou a marcação Ele faz o levantamento Essa bola Passou Pelo Cássio Nenê Jogou lá dentro Toque do Anderson Gol É do tricolor É do zagueiro Anderson Martins A festa da torcida Tricolor O São Paulo Faz 1x0 Cássio Pedro Henrique Vai apertar ali O Reinaldo Apertou Ganhou Tocou Pra dentro O Cássio caiu E pegou Escanteio Pro Corinthians Toque de cabeça Pra fora Subiu Meteu pra fora O Romero O Romero Tá ali pelo meio O Rodriguinho Arrisca A bola desviou E ficou amortecida Pro goleiro Jean Opa Saída do Cássio Olha o Reinaldo Voltou pra ele Reinaldo Gol Gol É do Reinaldo É do tricolor Um lance incrível São Paulo 2x0 O Morumbi Opa 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 Chega rapidamente Ali o árbitro O cartão Já tá saindo Do bolso Diego Souza Vai pra bola No travessão O Cássio ficou Torcendo Pra ela não entrar E agora Dois jogadores No chão Ali Militão Diego Nossa Olha o toque Olha o Nenê Fechado Cássio Deu um tapa Mandou pra escanteio O Jonatas Tirou Mas a bola É do São Paulo Militão Ajeitou Ali atrás Gol Outra vez Reinaldo Na falha Do Cássio O São Paulo Faz o terceiro Reinaldo Faz o segundo Dele O Cássio Falhou Porto Alegre O jogão Que vai ser Grêmio São Paulo Olha o Romero E o Corinthians Vai jogar em casa O gigantão Ali O Gonçalo Carneiro Tá lá dentro Levantou Ele subiu Olha o toque Pra fora Não foi o Carneiro Que tocou Mas foi o Militão 58 mil Ninguém Marcou nada E o Corinthians fez o dele Dá uma olhada aí Romero Mete lá dentro Dá pra bater Bateu O Jean caiu e pegou A pita Marcelo de Lima Henrique do Rio de Janeiro